Portal Rosão do Madeira 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 présent Rosão do Madeira Lorão do Cambridge Portal Romão do Madeira Sua música.com, agora vai sentar Já fiz moto de motel com a gata em cima do banco As meninas em cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel com a gata em cima do banco As meninas em cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Ela falou que ela é top, que ela é muito inteligente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Flutuante ali, Alô, amigo Anderson Vai tomar de costa e vai tomar de frente Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, vai Alô, Gil, releiro Quando a moça do boteco releiro Já fiz moto de motel com a gata em cima do banco As meninas em cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel com a gata em cima do banco As meninas em cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Ela falou que ela é top, que ela é muito inteligente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Toma de costa, toma de frente Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Só no clima Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Portal Forrozão do Madeira Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dada com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando outro Te beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer voar fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Achaê! Achaê! Portal Forrozão do Madeira Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz vou deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu O meu valor que me deu Digoaná A Saiga, Aná A Gá Menó Eita, pressão! Vamos simbora, vamos simbora! O é raio humano, foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era mesmo Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Madivana Água menor Divaná Chama pra curtir Travando tudo ao vivo, hein? Travando tudo Manho Produções Vai pra ser o DJ Ademão, Brandão Divulga mais aí, meu rei Portal Rosão do Madeira